Eu tenho um amor que me faz inteiro Eu tenho um amor que é lindo Lindo e verdadeiro Eu tenho um amor que me assanha e me deixa assim Eu tenho um amor que me encanta e me faz feliz Eu tenho esse amor Oh baby Mas não mexe com o meu amor É meu esse amor Vou pra guerra, eu mato, eu espolo Mas não mexe com o meu amor É meu esse amor Sou do rock, sou do bem E não devo pra quase ninguém Mas não mexe com o meu amor É meu esse amor Não mexe com o meu amor Eu tenho um amor Que me faz inteiro Eu tenho um amor que é lindo Lindo e verdadeiro Eu tenho um amor Eu tenho esse amor Oh baby Mas não mexe com o meu amor É meu esse amor Vou pra guerra, eu mato, eu espolo Mas não mexe com o meu amor Mas não mexe com o meu amor É meu esse amor Sou do rock Sou do rock, sou do bem E não devo pra quase ninguém Mas não mexe com o meu amor É meu esse amor Mas não mexe com o meu amor É meu esse amor É meu esse amor É meu esse amor Não mexe com o meu amor E não mexe com o meu amor E não mexe com o meu amor E não mexe com o meu amor